A chegada está marcada para as 18 horas deste domingo, mas vai haver uma concentração antes. Quem vai dar todos os detalhes para a gente é o padre Renato, aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Padre, qual é a programação então para domingo, para receber a imagem? A imagem da mãe Aparecida Peregrina, ela estará sendo recepcionada na entrada da cidade de Rio Claro, na Avenida Presidente Kennedy, próximo ao Aeroclube, às 17h30 a concentração. A chegada da imagem às 18 horas, onde sairemos em carreata aqui para a nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida. E em seguida? Em seguida teremos a Santa Missa. Agora padre, quem não puder acompanhar no domingo? Durante o período da segunda-feira, do dia seguinte, no dia 8, haveremos de ter, às 8 horas da manhã, um momento mariano aqui na nossa Igreja Matriz. E durante todo o dia a imagem estará exposta para a nossa devoção, para o momento de oração com Maria. E logo em seguida, à noite, às 19h30, todos os sacerdotes, religiosos, religiosas e diáconos estarão presentes aqui na Igreja Matriz de Aparecida. Juntamente com o povo de Deus, para celebrarmos a Missa em devoção à Nossa Senhora. Obrigada pelas informações, padre. E olha só, frisando então também, quem não tiver oportunidade no domingo, a imagem da Santa fica durante toda a segunda-feira, aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Janaína Moro, de Rio Claro. E aí E aí